Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje já começando direto de cima da bancada, já com esse chassis de um Pivay Classic 50, é um amplificador de em 10 e 50 watts, mas com 4L84 fica puxado, mas a Pivay roubou para cima aqui, mas ele rende bem, então bom volume, bom som. Amplificador com drive, com clean, eu acho que ele tem equalização compartilhada, mas os ganhos separados, reverb e tudo mais. Originalmente esse cara que é um combo 2 de 12, eu já subi ele só o chassis aqui para a oficina, deixei no andar de baixo o gabinete, porque o cliente trouxe ele no gabinete original que estava bem surrado e ele comprou um gabinete novinho da Pivay, então já foi transplantado os falantes, com o tanque de reverb, já está tudo lá. Preciso ver se o tanque de reverb dele está lá mesmo, eu acho que sim, deixa eu ver, sempre tem reverb? Vamos ver a conversa. Ah bem, tem reverb, está aqui, aqui a saída de falantes e aqui vem o cabo do reverb, desse por causa eu subo só a calha depois para testar o tanque. Mas aqui está ele bem sujinho, bem judiado e o que houve com esse cara? Em algum momento da vida ele foi ligado no 220, estourou o capacitor de fonte, eu não sei se vai dar para vocês verem muito bem por aí, mas a quantidade de poeira que ele tem, parece um monte de papelão esfarelado, que é justamente do capacitor que estourou, que ele ia aqui nesse lugar. Daí foi instalado aqui dois capacitores em série para fazer a vez, vai cair fora, vou dar um jeito de fazer, colocar alguma coisa mais adequada, vou ter que limpar tudo isso aqui primeiro, tirar válvulas e vir solucionando as coisas do início. Esse amplificador o dono falou para mim que ele já foi para a autorizada da PIVA e o pessoal disse que tem que trocar a placa. Então como é uma informação bastante genérica, eu até entendo eles darem esse diagnóstico genérico para os alunos, não tem o que fazer, não tem como você diagnosticar antes algo que você nem viu. Então daí ele acabou optando para trazer aqui para eu dar uma olhada. Então esse é o primeiro diagnóstico. Então como eu quero tirar válvulas, já deixar ele mais limpo e organizado, vamos começar já por aqui mesmo, sem muito medo de ser feliz e provavelmente tem só resto de papelão que tem aqui dentro dos das proteções aqui. Eu acredito que eu tenha que testar válvulas em JJ12X7 no pré. Esta aqui tem uma rubi que é inversora, talvez seja a original dele. E aqui, a ZL84, que são na verdade 6P14P. É uma válvula similar a L84. Eu acho que ela não é igual, vou ter que puxar o datasheet ali para ver o que que ela tem de diferença. Muitas vezes essas válvulas com essas russas, que tem outra a codificação, elas têm níveis de tensão diferentes. Quem espera 6L6GC, o pessoal costuma apoiar aquela 6P3C, acho que é isso, esqueci da codificação. E ela trabalha com uma tensão bem menor. Então enquanto uma 6L6 trabalha com 500V, essas outras trabalham com 250V. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de substituir essas válvulas, tá? No mais aqui ó, bastante coisa aconteceu. Eu vou ver, como eu vou ter que ligar o aspirador aqui, fazer barulho, eu não vou gravar. Eu vou ver com a minha trincha aqui, com o pincel, simplesmente limpando tudo que for possível aqui, para ficar mais fácil o meu trabalho. Antes disso, deixa eu ver. Já tem um capacitor aqui que ele vai cair fora em breve. Mas enfim, memorizem aí o que dê para memorizar, que depois eu quero ver se eu volto no próximo take já com essa parte interna limpa. Aí eu vou tirar também os knobs aqui, limpar esse painel e botar para rodar esse cara, tá bom? Bom, consegui aqui limpar o que deu, a ventoinha aqui dos dois lados, tirar o excesso de papelão. Ainda tem um pouco em uma das placas, então eu vou ter que fazer o seguinte, eu já tinha meio que levantado alguns conectores, vou deixar eles soltos aqui para a gente poder fazer o diagnóstico. Esse aqui é um ground, essa plaquinha aqui está bem suja e daí que o aspirador não chegou. Vai ficar um terminal sobrando do capacitor axial aqui. Agora vai ter que ser na base da escova de dente. Aí depois do outro pega com o aspirador, para tirar o que ficou. O que eu quero fazer? Vou vir diagnosticando daqui para cá, vou pegar e ver se a fonte está funcionando, como é que está ali, se o transformador está funcionando, se não tem o curto. Aí vejo se está retificando, se está tudo bacaninha. Os fusíveis estão aqui, eu posso até medir se tem fusível aberto ou não. Aqui, os fusíveis aparentemente estão rolando. com isso feito. Cara, esse capacitor de fonte eu acho que vou trocar os três daqui, viu? Como essa placa aqui é um parto para ter acesso na parte de baixo dela, eu até entendo o que foi feito aqui por quem trocou esses capacitores de fonte, que pegou, colocou os ídolos em série dobradinho, mas tem uma maneira um pouco mais elegante e até funcional de fazer isso. Deixa eu tirar aqui, deste lado, soltar aqui também, foi. dois e quarenta e sete por quatrocentos e cinquenta, dá vinte e dois por novecentos. Vou cortar fora esses linóis. Então, deixa eu marcar as polaridades. O negativo vem para cá, então aqui é mais. Esse aqui de baixo, também, o mais está aqui. E esse aqui está ao contrário. Como eu já abri o circuito na parte anterior, vou deixar esse cara aqui por enquanto. Isso. Aí dá para fazer uns ganchinhos aqui com este cara. com os terminais que sobraram, eu venho com o outro, fixo com silicone aqui na placa. E eles entram como se fosse um ilhose isso aqui, como se fosse uma ponte de terminais, né? A gente vai dizer, por que eu prefiro fazer isso neste caso? Porque as placas de samp são bem delicadas. Nossa, ficou ruim. Essa concordância ficou estranha. As placas de sampfica 2, elas são sensíveis. Então, quanto menos calor eu colocar em trilha lá por baixo, menos eu tenho que desmontar, melhor. Eu prefiro. Me dar uma garantia aí de preservar por mais tempo este equipamento. Então, já vou deixar meio que montado. Já estou com o esquemático dele aberto no computador. Qualquer dúvida, eu já dou uma olhada lá. Mas, até poderia fazer isso aqui depois, né? Mas, eu não consigo. Tem que fazer agora. Foi. Aqui, arranca o papelão do eletrolítico quando explode. Fica para o meio do caminho. Vai precisar dar uma apertada aqui nesses conectores. Ele está meio que entrando meio frouxo. Deixa eu ver esse cara aqui. Este aqui está beleza. Este aqui também. Este aqui vem aqui. Esse cara está só. Vou ter que ressoldar. Cadê a trilha dele? Está aqui. Este cara está meio solto. Está com a solda partida. Essa montagem desses pivis. Aqui os sinais da explosão. Este conector está meio derretido. Para quem não sabe, o amplificador que é cópia deste aqui é aquele Tajima, aquele Tube 50. O layout é completamente diferente, mas o circuito é o mesmo. Tem até as 4L84, o ventoinha e tudo mais. Muito bom. Então eu posso colocar este cara aqui. Este cara finalmente. Pedaço de alumínio aqui do capacitor que explodiu. A trilha está partida. Sempre uma alegria. Sempre diversão. Este terminal aqui, ele ainda está abalangando. Está abalangando. Então eu vou descascar um pouquinho aqui. A trilha. Para ver se eu aumento o ponto de contato do estanho. E mecanicamente ele está preso no lugar. Ele só acha que não está dando contato ali. Caramba não, que estrago que foi feito. Vocês certamente não estão enxergando, mas para mim está ruim de ver. Imagina para vocês. Confiem em mim. E tudo se resolverá. Foi aqui. Acho que já dá para colocar o estanho agora na trilha. Vou passar um florelinho aqui no estopa. Agora eu posso estanhar a trilha e vir com o estanho. E aí. Agora eu tenho que usar a gravidade a meu favor. É isso aí. Toda hora que eu levanto o aplicador aparece mais um pouco do papelão. Vamos ver. Nossa, não seca nunca o estanho. Não esfria nunca. Pronto, pronto. Resfriou muito depressa aqui que eu pus a mão. Deixa eu dar o tempo certo de cura aqui. Pronto. Pra ter esfria, eu vou ajustar esse aqui Tem que ser com a pinça Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer com ele ligar esse cara na tomada Por falar em tomada Olha se o mains dele tá, se o fusível Tá adequado Ele pede um 3 amperes Tá com 12 amperes 12, 12, 4 vezes mais E pede 3 aqui no equipamento Caramba, viu Meu são fender Me proteja nessas horas Acho que agora já deu tempo de esfriar ali a solda Esse conectorzinho agora deu uma apertada nele, ficou mais justo Aí, isso aqui é o mais B do É o HT que vai pro transformador de saída Aqui Agora o terminalzinho tá firme Beleza Fusível adequado aqui, peguei um pouquinho maior Peguei 4 amperes Tá, não tem problema E eu reparei aqui que ele tem um varistor Aqui, tem uma ponta de terminais aqui Que é onde vem o fio do cabo de força Que liga com o primário e tudo mais E tem um varistor ali olhando pra mim Se esse varistor cumpriu o papel dele Entrou em curto Entrou em assentado em curto Não teria explodido o capacitor de fonte Então deixa eu ver o que tá acontecendo aqui O varistor tá entre este E este É isso mesmo? É isso mesmo Em tese Esse varistor tá em curto Cumpriu o papel dele Como que a gente tira a prova dos 9 Lâmpada em série Desligo tudo aqui Vou colocar esse cara na rede Pra minha luz aqui de bancada A luz de lâmpada em série vai acender com rancor Vamos ver Não acendeu e não vai acender nunca Porque eu não pus o fusível Olha lá Olha, não acendeu 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 a piloto Ligou a ventoinha Cuspiu aqui um pedaço de capacitor Um resto de qualquer coisa Mais um Toda hora eu vou alguma coisa Tá bom Que coisa gozada Aqui o speaker out Desliguei Então isso aqui acho que não é um varistor Tá, deixa eu tirar ele aqui da energia Voltar a luz aqui pra gente Já que ele não tem E ele é monovolt Então eu posso colocar Ele é só 110 Então eu posso colocar um varistor nele pra proteger Quem são os fios Deixa eu ver Ah, tá Esse aqui é terra Tá no chassis Tem capacitor Deixa eu ver no esquema Se ele tem varistor Mas acho que não Ah, isso é mesmo Ele não tem varistor Então eu vou colocar Pra uma proteção adicional De quando a gente ligar o O amp da tensão errada Então Que é um carinha Desse aqui Esse aqui é um varistor Acho que de 150 volts Ou seja Se você ligar no 220 É maior que 150 Ele vai Entrar em curto Uma vez que ele entra em curto O amplificador Vai ficar estourando o fusível Mas não vai passar pra frente do circuito Então deixa eu ver O cabo de força tá ali Eu tenho que ligar ele Entre esse fio branco Entre esse cara aqui E esse terminal Do fusível Que tá ali Eu posso fazer isso no momento que a câmera tá desligada Deixa ele aqui Eu faço depois Bom, ele ligou Com a lâmpada em série Vamos fazer de novo O mesmo procedimento Lâmpada em série Deixa eu ligar a luz aqui do quarto Calaria um pouco mais Vamos checar a tensão Vamos ver o que ele tá entregando Aqui Ligou Nosso multímetro aqui Vamos ver se eu tenho filamentos Eu acho que são esses dois caras aqui 5 volts Tenho filamentos Vou pegar uma referência de terra aqui Vamos ver se eu tenho Vou tirar de stand-by E ver se vai acender a luz Não Sucesso Tem uma tensão alta aqui Tenho 280 295 Aparentemente Tenho algumas tensões principais aqui As mais importantes Estão rolando no amp Então eu vou Montar Dois capacitores de fonte aqui Deixa eu tirar ele da tomada Descarregar o que eu já tenho aqui Ai que ele alimentou alguma coisa Tem um resistorzinha de 10 ohms aqui 4, 5 watts, sei lá E eu jogo ele no ground E uso pra descarregar A fonte É isso Vou colocar dois capacitores aqui de fonte Vou procurar ali Pegar no meu estoque Já monto Esse varistor Que ele vai Aqui assim Entre um terminal no fusível Depois do fusível E o outro terminal Na outra fase Se ligar no 220 Ele entra em curto E vai ficar fechando ali E o amp só vai estourar o fusível Mas não vai passar pra frente Então fiz as coisas que eu gostaria De ter feito aqui Acho que agora já temos Um avanço Mais um brasil papelão Voando aqui dentro Tem hora que eu assopo Sai alguma coisa O que foi feito? Pegar a escova de dente Coloquei o NTC aqui O varistor Que vai proteger Se ligar de novo Na tensão errada Além da limpeza Boa e velha Coloquei dois capacitores aqui Que é o que o esquemático Pede 47 por 500 Eu tenho 47 por 450 Mas esse amp Não chega em 400 volts Tá? Então o 450 vai rodar Tranquilo aqui Ele bate 380 390 Se eu não me engano Então eu tenho folga E... Que mais? Vamos ver se eu vou ter Alimentações Lâmpada em série Tirar a luz daqui Da bancada Ligado lá Ligado aqui Power Acendeu Como eu não tenho válvula Não preciso esperar stand-by Subi a força Minha lâmpada em série Tá super tranquilinha Posso tirar ela da jogada 120 volts na rede Que é o que pede Esse amplificador Vamos ver como estão as tensões aqui Vamos ver o HT de quanto é 425 Tá? Então eu vou ter uma quedinha De tensão de leve ainda Porque vai entrar nas válvulas Vai diminuir pra 410 Creio eu Então esses capacitores Vão dar conta do recado Beleza Apura Tenho tensões Eu já tinha visto anteriormente Os filamentos, né? Aqui São os pinos 6.4 e 6.3 volts Maravilha Entre o pino 4 e 5 DL e 34 Vamos ver se eu tenho as altas Vou aqui no pino 9 424 424 7 425 Que é screen Pino 2 Que é tensão negativa Menos 17 Quase menos 18 De bias Aparentemente Até aqui O amp Tá ok Nossa A ventoinha aqui É bem forte Tá refrescada Boa no ambiente Gostoso O ventinho Bueno 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 Nossa Meu fio do multímetro Aqui virou uma zona Vou colocar as válvulas de pré Como só vou pôr elas de início Não preciso de falante Não preciso de carga Então Onde que tá o index Tá embaixo Que é só pra ver Se eu não vou ter Nenhuma Surpresa Foi a primeira Um dos estilamentos Ligados em série Também Não adianta colocar Só uma Duas Eu acho que o pré Tem que rodar É O filamento tem Aceno Power Então aqui Acho que elas são em série Só Três Aí acendeu Já estou Vendo elas acesas Ótimo Eu preciso desmontar Esse painel Pra limpar Agora tô na dúvida Se eu coloco Essas válvulas Aqui que ele mandou Ou não De power Deixa eu dar uma olhada No datasheet delas Dei uma olhada aqui Deixa eu acender A luz Pra gente enxergar E as E as características Dessa válvula aqui São bem parecidas Com as da El84 Então acho que nesse caso aqui Não vou ter shabu Trabalha com 250 volts De placa Que é a minha preocupação Vamos ver a tensão negativa Daqui a pouco eu vejo Mas deixa eu puxar aqui Ligar na Ligar no meu falante De bancada Já Oito ohms Vamos colocar As ditacujas Pra ver se eu não vou ter novidade Vou deixar a lâmpada em série Porque com válvula É interessante Que se alguma tiver em curto Alguma tiver danificada A lâmpada protege Tudo Aqui foi E vejam né Que esse amp aqui As El84 No data sheet Diz que elas trabalham Que a tensão limite É 250 volts Da ICPR-100 Trabalha com 400 Os mesas São loucos Pra enfiar 400 volts Também Nas El84 Mas quando você Deixa um Um bias Mais Uma tensão negativa Mais fria E acerta a tensão De screen dela Com resistor mais alto Mais baixo Pra você ter um screen Mais baixo Pode ser que não Deixa a bu Por isso que elas Aguentam um pouco mais Vamos lá Momento da verdade Válvulas ligadas Lâmpada em série Acendeu a piloto Ligou o cooler Mais fraco Como de esperado Mas Nada de assustador Ali na minha lâmpada Em série Tirei do stand-by Nada aconteceu Posso tirar a lâmpada Em série Os filamentos Eu consegui enxergar Aqui um pouco Essa ventoinha Ventila com rancor Colocar que tá aqui No input Tirado o stand-by Me falando Tirei pancada Tá quietinho Vamos colocar Grave, médio, agudo Mas tem sinal Tô achando baixo Mas tem É Vamos ver o canal Dois Eu acho que o volume De sebe Não é isso Tô achando Como volume baixo Deixa eu pôr no falante maior Ligar no falante de 12 O governor Que tá aqui No meu combo Mark Pra quem acompanha o canal Eu montei um Um markzinho Baseado no 2C Plus E acabei deixando ele Em formato de combo Vou ficar indo pra lá E pra cá Aqui na bancada No ofici Vamos lá É bem mais volume Chegando E um ruído Deixa eu tirar aqui O volume do post O nível De volume Agora melhorou bem Mas tem um ruído Pintando Temos aqui Será que é 120 Hz Isso? Deixa eu puxar Aqui no Spectroid É um aplicativo Que chama Spectroid É legal É isso mesmo 120 Hz Deu no pico Aqui Então tem um problema Provavelmente Ou pálvula Ou terra Ou Fonte Deixa eu pensar E sempre tem Loop de efeitos Tem né Tá aqui Remot Efeitos Return Deixa eu ver Se o sinal No return Continua Fazendo esse barulho Continua Então É pouco provável Que meu Problema Seja no pé Talvez seja um problema De power Mesmo Assim É que se eu tirar Uma válvula Desliga Todo mundo Desliga Todas as de pé Incluindo a inversora É isso A inversora Tá acesa Tá acesa É Então tem um problema Provavelmente Ou em L 84 Aqui Ruidosa São as 6 6P e 14P Ou Fonte Talvez eu tenha que mexer Em mais capacitor De fonte Aqui Por onde que eu posso Começar Vamos começar Pela fonte Vou pegar um capacitor Adicional Aqui De Esse que é 100x400 É Aqui um 100 Outra Só tem 1x400 Vou pegar um de 450V É um Ele é Nois Não Só não pus ele aqui Porque ele não cabe Porque ele é muito grande Eu ia colocar esses caras Mas ele não cabe Mas agora pra gente Testar Se é problema de fonte Ele vai servir Então fazer o seguinte Colocar O negativo dele Com o negativo Aqui do primeiro estágio Pode ser esse capacitor Que eu não troquei também Tá Existe essa possibilidade E vamos colocar Na primeira etapa Na primeira etapa Da fonte Mas sem micro Vai dar um estalinho Mas não se assustem É Deu uma Deu uma melhorada Fica usado Porque será que o XAMP Vem com 47 aqui na fonte Talvez ele vai ter um pouco Um pouco a mais Na hora que eu tiro Dá uma Dá uma aumentada No ruído Deixa eu descarregar O excesso dele Pronto Deixa eu colocar ele Em paralelo Com esse aqui Praticamente zerou Praticamente Então Em vez de eu usar aqui Eu vou trocar Esse cara Colocar um de 47 Por 450 Aqui também Que é aí Que está o BO E se eu medir a tensão Mais uma vez Quanto que eu tenho Com carga 392 volts Então 450 volts Dá e sobra Aqui para esses caras Eu uso só na tensão Negativa Aqui Quanto que está Menos 15 Para esse projeto Aqui Seja o suficiente Então Deixa eu descarregar Essa fonte Trocar esse capacitor Vamos lá Tirar aqui Da tomada Pegar o nosso resistor Aqui Descarregar esse cara Para poder guardar Em segurança Foi E vamos descarregar A fonte principal Aqui 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 E aqui Beleza Deixa eu pegar mais um Só tirar esse conector daqui Para facilitar o trampo Aí Você vem para cá Mas vem para cá Vem para cá Tirar esse ground Vou aproveitar E apertar um pouco Esse conector aqui Também Igual eu fiz com o vermelho E colocar um 47 Já separou Como é que eu vou fazer Mesmo esquema Tá Venho Corto aqui Deixo uma pontinha De terminal lá Uma pontinha aqui Depois que estiver tudo rolando Aqui vai Cola quente Ou silicone Para deixar de presinho Cada um deles preso Em seus lugares Vamos ficar passeando Dica para tirar Cola quente Coisa presa com cola quente Vem que limpa contato Espirra Esfria o negócio Deixa duro E sai que nem uma casca Conforme eu havia dito Substituir então Esse capacitor aqui Já coloquei todo mundo Com cola quente Bem legalzinho Para não ter shabu Não fica balançando Só não vou ligar ainda Porque eu achei dois resistores Que estão torrados aqui Eles deviam estar com algum valor Mas eles não estão legais São dois de 22R Em paralelo Então eu vou colocar um de 10 ohms Ali no lugar Faz o mesmo trampo Só preciso arrumar um jeito De fazer Essa montagem Nesse lugar apertado aqui Que tem dois capacitores Bem gordinhos Mas assim que eu descobri Eu já faço essa modificação E volto para Ligar o amplificador E a gente vê como é que vai estar O funcionamento dele Mais uma vez lembrando Que eu quero evitar De levantar Essa placa principal Aqui que ele é muito chato E esses flat cables São loucos para quebrar Por isso que eu estou economizando Nesse movimento Beleza? Bom Infelizmente por um lado Infelizmente por outro Eu tive que desmontar Toda a placa do amplificador Vai Infelizmente Porque vai facilitar Para eu limpar o painel Mas infelizmente Porque isso vai Aumentar o valor do serviço Precisei fazer isso Por conta dos resistores De 22R Que vão aqui E não tem como substituir Não consigo mexer neles Sem levantar a placa Então eu vou ter que fazer A manutenção deles aqui Colocar um resistor novo Já aproveito e limpo aqui a frente Dou um talento aqui Nessa plaquinha Aí eu já vou pegar Algumas coisas Que estão lá embaixo No gabinete do amplificador Tem uma arruelha e uma porca Que vão num Num jack Que está passeando ali atrás Eu acabei de encontrar aqui Uma trilha partida Que eu vou refazer com fios É por isso que foi bom No fim das contas Levantar Essa plaquinha Então eu tenho algumas coisas aqui Para corrigir A limpeza para fazer Do painel frontal E está aí O chato é que tem que Levantar tudo Levanta as três placas As duas placas traseiras Para poder acessar Essa aqui da frente Ela não levanta sozinha Mas está bom Bida que segue Então eu fiz as correções Que precisavam ser feitas Aqui nas placas Troquei um resistor Tenho dois resistores De 22R em paralelo De 1 quarto de watt Coloquei um de 1 watt De 10R Em potência eu aumentei E no valor Ficou na mesma Corrigi a trilha aqui Que estava partida Fiz com um fiozinho Refiz vários pontos de solda Que achei suspeitos Deixa eu ver Aqui já troquei o resistor E agora Coloquei uma porca Que estava faltando Aqui no jack do Sandy Do Sandy Return Coloquei a Royale A porca E agora Vou limpar esse painel Aqui Essa parte eu resolvi Compartilhar com vocês Pegar um pedacinho De estopa Olha como é que o painel Está crequendo Vamos ver se eu consigo Calçar aqui Olha E Removedor De cozinha Comum Fraquinho A base de querosene Para só tirar a sujeira E não tirar o silk Do painel A gente só quer limpar Tirar o excesso de creca Olha lá Já fica Mais simpático, né? Muito bom Passar um papelzinho Derrubei o removedor Aqui em mim Lavei um pouco Minha rapa camiseta Estava na cara Que isso ia acontecer Posso passar o papel Tirar o excesso E Já fica com uma carinha Mais bonita Feito isso Tem a serinha Automotiva Passar uma cera de leve Aqui Só para dar um polimento E aí eu monto tudo de novo E vamos Para os testes finais Tudo remontado Tudo Tecnicamente Limpo Passar um fiozinho Aqui por baixo Que eu vi agora Já recoloquei as válvulas Que é algo Importante de se fazer É O painel Deixa eu arrancar o calço Aqui de trás Polido Limpíssimo Maravilhoso Daqui a pouco Eu coloco os knobs Tem que colocar as porquinhas Ainda todas Mas Vamos continuando aqui Para ver O funcionamento Cadê o jack de 8 ohms É esse aqui de baixo Vamos ligar Na rede 120 volts E aí está Ainda tem coisa Voando dentro dele Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui Sujeira até que não Me incomoda Se não Problema Problema Com o brasil de alumínio Voando Ah ele aqui Ah achei Esses pozinhos Papelão Não tem chabu Agora acho que vai Vamos recolocar aqui Na força Enquanto isso Deixa eu já apontar As porcas aqui Enquanto ele esquenta Deixa eu ver o consumo Beleza 45 watts Por enquanto Os controles Estão todos fechados Vamos ver Entrada Entrada Bright Tirado Standby Olha Temos alguém Fervendo Porque Algo está Em curto A única coisa Diferente Que eu fiz Aqui Foi Religar Umas Válvulas Hum Quem é O meu Mais B Que está em curto O que está acontecendo Por que Por que Por que Será que tem Relação Com as Válvulas De power Deixa eu ver Tirar o transformador Da jogada Continua Fervendo Esse 390R Aqui Que não Estava Fervendo Antes Não me lembro De ter ligado Aqui Nada Fora Do Do Usual Aqui É AC Aqui É Filamento Não tem Xabu Deixa eu tirar Esse conector Aqui Que é Do Das Válvulas De saída Ainda Continua Esse 390R Aqui Faz a vez Do choke Olha lá Começando A querer Caramba Começando A querer Carbonizar Deixa eu ver O meu amigo Aqui Está em ordem Vamos ver Sem Válvulas De power Sem Transformador De saída Não 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 Está legal Ainda Caramba Bem pessoal Alô José O que será Que está dando Errado Aqui Que não Estava Nossa Achou um monte De O resto De capacitor Aqui Também Tem Umas Alimentações Deixa eu ver Vamos Desligar Essa Sessão Tem que Eliminando Tem que Descobrir O que Que Está dando JAS Aqui Não Está querendo Incandescer Tecnicamente Eu liguei Tudo Do jeito Que Estava Isso Aqui Se não Me engano É filamento Mas filamento Não tem A ver Porque O problema É de HT É de Alta Tensão É aqui É a hora Que eu tiro De Standby Se eu Tira Standby Da jogada O circuito Está aberto Se eu Voltar Aqui Voltei Standby Começou A encandescer Esse resistor 8.390 Vai cair Fora Em breve Mas eu Preciso Descobrir O que Que Agora Está rolando De curto Aqui Por que Que Esse Cara Está Com Esse Jás E eu Estou Desconfiado Que Seja Talvez Nesse Suquete Aqui De Power Que Foi Onde Eu Corrigi Ali É Deixa Eu Ver Achar Curto Agora Aqui Curto Para o Ground Não Aqui Da luz Piloto É Escrava Beleza Tanto Faz Desconfiado Que Seja Aqui Isso Aqui É Um Ground E Eu Estou Tendo Terra Eu Acho Que A Placa Está Conduzindo Aqui Nesse Local Bom Deixou Deixou Deformar Deixa eu Ver Com a Broca Fazer Um Furinho Ali E Ver Se É Isso Que Está Dando Problema Porque Eu Montei Tudo Igual Ao Que Estava Antes Está Tudo Certinho O Que O O Corre A Unica Coisa Que Eu Fiz De Correção Foi Trocar Esse Resistor De Drop Que Os Outros Dois Estavam Danificados Mas Acho Pouco Provável Que Ele Tenha Alguma Relação Porque Ele Vem Derrubando A Tensão Para O Pré E Corrigir Aqui A Plaquinha Do Power Que Para Minha A Parte Mais Suspeita E Que Pode Estar O Correndo Alguma Coisa Finalmente Encontrei O Problema Que Estava Dando O Curto Aqui Foi Falha Sabe O Que Falha Humana Falha Do Técnico Este Que Vos Fala Eu Na Hora Que Eu Montei Os Capacetores Montei Esse Aqui Que A Polaridade Invertida Todos Tem O Negativo Para Lá Só Esse Tem Negativo Para Acá E Eu Sem Querer Invertir Então Peguei Coloquei Na Orientação Correta E Vamos Lá Lâmpada Em série Tirar A luz Da Bancada Acendeu Aqui Até Que De Uma Forma Sutil Vamos Ver Se Eu Tenho Curto Não Não Tenho Então Eu Posso Tirar A Lâmpada Em série Da Jogada E Finalmente Vamos Ver Vai Acontecer Faz Sentido Até Então Estava Rodando A Unica Coisa Que Eu Fiz Foi Corrigir Aqui As Trilhas E De Fato Eu Tinha Montado Esse Capacitor Eu Montei Uma Vez E Depois Eu Precisei Deslocar Por Caus Desconector E Acho Que Foi Nessa Hora Que Eu Inverti As Bolas Mas Vamos Lá Aí Ligou 72 73 Watts Na Rede Eu Tinha Trocado Esse Capacitor Por Caus De Ruído Não Tenho Mais Um Ruído Agressivo Tem Um Pouquinho Só De Fundo Mas Acho Que Nada Incômodo Muito Bem Muito Bem 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 Deixa eu Guardar Minha Caixinha Resistor Pegar Os Capacitores Aqui Fazer Mais Uma Vez Aquele Teste De Ligar Um Capacitor Em Paralelo Pra Ver Se Muda Alguma Coisa Na Na Fonte Ou Não Mas Eu Acho Que Agora Cheguei Aqui Num Ponto Legal De Trabalho Com Esse Cara Vai Dar Um Pipoquinho Não De Fato Aqui Nada Muda Então Não É Problema Então Se Eu Adicionar A Capacitância Da Fonte Não Muda Basicamente Nada Aqui Também Tranquilo Ô José Agora Foi sem Querer Custou No Chassis Agarra Jacaré Antes De Eu Descarregar É Só Susto Tá Só Dissipa A Tensão Pronto Descarregado E O Amp Tá Funcional Ainda Preciso Prender Aqui As Porquinhas Dissipa Vamos ver o drive Porquê Não mudou De canal Curioso Curioso Certo Descobretor Ah Bom Contato Aqui Dá uma plaquinha Aqui Reverb Eu vou desmontar Aí Agora Veio o drive Vou soltar Essa plaquinha Que tem Aqui Embaixo Que tem O jack Do Troca De Canais Vamos Fazer Com ele Ligado Mas Acho Que Ela Passa Por Aqui Ah Pera Pera Aqui Está Esse jack Precisa do ground Precisa Tá Ele Precisa Tá Bem preso Ao chassis E o ruído Que tem Aqui De fundo Vai sumir A hora Que eu Botar Porca Porque Encosta Aqui No chassis Acaba Encosta O jack No chassis Aí Se vai Era tudo Por causa Daquele inimigo Do chapolim Colorado O porca Solta Então Com a porca Solta Aqui Do jack Do tal Troca De canais Ele fica Sem referência De terra Então Ele não Comuta O canal E aqui Coloquei O jack Coloquei A porca No jack Do input Aqui Aterrou Acabou O ruído Do up Zero É isso Aí Muito bonito Vou colocar O tanque No reverto Que eu já Fui buscar Lá embaixo E já Vem aqui Num Bagzão Maroto De couro E Ele vem Aqui Cadê a posição Dele É assim Pegou Achar o meu desgueio Aqui Da lateral Reverb Cadê você Tá aqui Ele não pintou Será que está acontecendo Com o reverber Vamos ver se é circuito Ou se é a calha É Eu acho que é a calha Caiu Uma mola No meu pé Aqui Deixa eu ver se as outras duas Estão por aqui Uma Duas Ah, só tem duas Só tem duas Molas E as duas Quebraram Os indutores Estão aqui Os imãs Que ficam Na ponta Da mola Mas Vai ser um Trabalhinho Chato De colocar Essas molas Esse tanque Para funcionar Deixa eu testar Com um tanque Meu De reverb Pelo menos Já elimino O circuito Se estiver rodando Beleza 2EB 2C1B Peguei um tanque pequeno Recuperado Aqui Que eu uso Para os testes Deixa eu ver Quem é o retorno Aqui Do sinal Hum 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 Acho que nenhum dos dois Está dando sinal de vida Quando eu ponho o dedo Teria que acontecer Alguma coisa Teria que fazer Algum ruído Só que o operacional Aqui Se foi Deixa eu ver Nada Nada Bom Então eu já sei Que eu não tenho reverb Nem físico Nem a calha E nem no circuito Deixa eu ver Só que tem um soquetinho Aqui Que dá para trocar Esse operacional Deixa eu ver Quem ele é É São uns 7.2 Aqui Caramba Eu vou desvendar Quem é esse cara Ver se eu tenho um similar 4558 Eu vou pegar um similar Colocar aqui Para ver se eu tenho sinal Nos cabos E aí eu parto Para testar a calha Então eu troquei Coloquei um outro Colocando o TL072 Aqui No lugar do 4558 Que eu tirei Vamos ver Aí agora sim José Este Aqui Temos sinal É o retorno de reverb Sendo ele o retorno de reverb Posso ligar na minha calha Detestas Ah já estou ouvindo o barulho Da mola vibrando aqui Vamos ver Aí jovem Feio porque minha calha é recuperada Mas funciona Muito bom Circuito de reverb Então funcional Eu preciso recuperar O tanque Que veio com ele E o amp em si Está funcionando Posso deixar ele ligado Aqui num cantinho Montar as coisas aqui Que faltam Jacks Porcas Colocar os knobs E daí eu vou Recuperar o tanque Se eu conseguir recuperar E fazer funcionar o tanque Eu monto aqui Se não Eu ponho um outro tanque Novo Ou recondicionado Que eu devo ter algum desse grande Do modelo grande Eu acho que eu tenho aí De impedância alta Para ser Bom Depois de um dia inteiro De trabalho Acho que agora Esse pivei está rolando O tanque de reverb Ele não deu concerto Eu tentei Deixa eu pegar aqui Aqui está Eu tentei Remontei as molas Com todo carinho Aqui E mantive os Os magnetos Aqui Os imãs Tudo mais Mas ele não deu sinal de vida Então Sucata Eu coloquei um tanque Meu aqui É um pouquinho diferente Nas impedâncias A resposta é Menos profunda Mas funciona Aí se o cliente quiser A gente encomenda um tanque novo Na especificação desse aqui Que esse aqui é um Chinêsinho TPL Mas a referência dele é EB2C1B Então se pegar um 4EB2C1B Vai dar o mesmo resultado Da Acutronics Mas esse aqui Está dando um som bacana Ai que bacana Fica bem gradativo Dá para usar pouquinho Reverb Ou muito Aí o loop de efeitos dele Cara Deixa eu testar já Porque depois eu vou fazer Um vídeo com ele montado No gabinete E o vídeo não será Aqui na oficina Eu vou fazer na expedição Que está tudo lá embaixo E eu não vou ter como Ligar o pedal Ui Cadê o delay? Aqui está Bom e velho boss O SDD7 Que é o meu amiguinho De toda hora Ai cansado Estou com fome Vou encerrar hoje E chega Então aqui Esse é o send O send é o de baixo Esse é o return Aí está Funfando É sempre Eu nem esquentei com bias Porque o bias dele é fixo Ele trabalha com bias O tempo inteiro Então não tem ajuste Então uma vez que você colocou as válvulas Não avermelhou a placa Não teve ruído Nada É só tocar o pau nele E Ficou bacana É o loop funciona bem Aí ó Tudo rodando Bonitinho Problemas todos Solucionados Reverb funcional E é isso aí Deu trabalho Mas foi Se você gostou Deixe o seu joinha Se inscreva Aqui no canal Dúvidas e sugestões Pode deixar nos comentários Mas eu já adianto Que eu não conserto O amplificador Não dou palpite Não chuto o defeito Não dou orçamento Aqui no comentário Não adianta deixar pra mim Ai meu amplificador Está com um problema igual Meu amplificador está com outro problema O que pode ser Não sei Eu só diagnostico Equipamento Aqui na oficina No mais Tem a série de vídeos Esforcinho Responde Onde eu tiro várias dúvidas Que o pessoal já deixou em vídeos Aqui pra mim Então dá uma consultada lá Que vocês vão achar Muito conteúdo bacana Tá bom Um forte abraço E até a próxima E até a próxima A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.